Tá, mas quem é que pode ser o primeiro convidado? Ai! Será? Ai, que moscachada! Já sei! Alô, Pierre, eu tive uma ideia genial. Quê? Hã? Não, que encontro de chiquititas, tá doido? Não tem nada a ver, é muito mais legal. Hã? Pierre! Quê? Que fazer um remake de chiquititas depois de 20 anos, tá doido? Não, é muito mais legal. Pra lavar roupa suja, Pierre, tá doido? Eu não vou fazer isso com você. Eu vou fazer uma coisa muito mais legal. Sabe o que que é? É um podcast e eu quero muito que você seja meu primeiro convidado. Pra gente conversar sobre tudo, você tem uma história incrível. Quê? Ei, você acha que eu vou ficar falando com as pessoas das coisas que a gente fez da nossa infância? Tipo, quando a gente... Oi? Não! É muito mais legal. Você precisa ver isso. É muito legal. Tá很好. Tchau. 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 Tchau.